Vamos falar da nossa atividade. O que tem hoje, Márcio Roberto, às 18h30? Opa, hoje, às 18h30, nós temos algo assim que, meu Deus, tem rede aí que nem está dormindo direito, está com olheiras aí, esperando a segunda aula do módulo 2 da nossa maravilhosa Universidade Marxista. Nós tivemos a primeira aula sobre a Revolução Francesa e o Brasil, e hoje teremos a segunda aula, que é a continuidade desse tema aí. Nós vamos estar estudando aí os 70 anos do Brasil Império, o título chama Império Tropical. Então, se você não está inscrito, se inscreva agora mesmo. Está aí o nosso card, o Império Tropical, nesse curso maravilhoso de Brasil, 500 anos de história e uma interpretação marxista. Então, se você não está inscrito, se inscreva agora mesmo. E nós estamos aqui dando uma promoção mais do que especial. Nesse momento que a direita tenta calar o PCO, nós estamos fazendo esse curso aí com milhares de pessoas, e para aumentar esses milhares, quem adquirir essa semana aí o módulo 2 ou o curso completo, o que você adquirir, você vai ganhar de presente o cupom de desconto de 100%, para você dar para algum amigo seu, algum parente, alguma pessoa que está interessada em estudar história com o PCO. Então, adquira, se você já adquiriu, adquira novamente. Você comprando um módulo, você leva dois, para apresentear alguém que você quer que fique por dentro desses acontecimentos. Não é isso aí, Chico? Exato. Aí é o seguinte, é muito simples para você se inscrever. Você falou o site? Não, não falei o site, não. universidademarxista.pco.org.br universidademarxista.pco.org.br Você entra lá, faz sua inscrição, e aí depois você conversa conosco, que a gente vê a sua, que a gente te entrega aí um cupom de desconto de 100% para você entregar para algum colega, algum amigo, que vai ter direito a adquirir o mesmo pacote ou curso que você adquiriu, o mesmo. Se você adquirir o curso completo, todos os módulos, você ganha um cupom com 100% de desconto do curso completo, para dar para alguém. Então, não perca tempo, companheiro. Vamos agora, para você poder acompanhar ao vivo a segunda aula do módulo 2 da Universidade Marxista. Lembrando que esse curso sobre os 500 anos de história do Brasil é um curso que polemiza com essas posições de ataque à história do nosso país, colocadas pelo imperialismo e até por um setor da esquerda, que acaba ficando a reboque disso daí. Então, é muito importante todo mundo participar, a gente fazer esse debate da forma mais ampla possível, porque nesse momento isso daí é parte do golpe, é parte do ataque que é colocado contra a classe trabalhadora e contra o Brasil, né, companheiros?